O que eu penso nessa vinda O que eu penso nessa vinda Preciso demais desabafar Deixa eu dizer o que penso nessa vinda Preciso demais desabafar Deixa eu dizer o que penso nessa vinda Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Preciso de mais desabafar